Preparai o caminho da fé 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 Vem nos abençoar Que eu possa caminhar E tudo que há em mim irá Eu não me exaltar Vem nos abençoar Nos tire toda dor E não nos deixe esquecer De todo o seu amor Não vai me arrepender E não vai me arrepender Mas como um desagradão Eu desagirei Eu desagirei Eu desagirei O desagradão Pode me perdoar A vida prolonga Vai ser a minha proteção E vai me resgatar Vai nos cobrir de amor Também vai nos guiar Pra sempre jovens Vamos ser Perante o seu olhar A vida prolonga E vai me levar Vem nos abençoar Vem nos abençoar Vem nos abençoar Abençoar, Senhor! Vem nos abençoar! 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 Abençoar o Senhor Abençoar o Senhor Preparai o caminho da fé Preparai o caminho da fé Vem nos abençoar Que eu possa caminhar E tudo que há em mim irá Eu não me exaltar Vem nos abençoar Nos tire toda dor E não me deixe esquecer De todo o seu amor Não vai me retender E vai me entender Mostrando onde caminhar E eu te seguirei E eu te seguirei Te seguirei Vou dizer que Senhor Pode me perdoar A vida prolongar Vai ser a minha proteção E vai me resgatar Vai nos cobrir de amor Também vai nos guiar Pra sempre jovens Vamos ser Perante o seu olhar Na terra ou no céu A ti serei fiel Proteja o meu coração Vem nos abençoar Vem nos abençoar Abençoar Abençoar, Senhor Vem nos abençoar Vem nos abençoar Vem nos abençoar Vem nos abençoar 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 Deus abençoar Oh, abençoar Abençoar Senhor Abençoar Senhor Abençoar Obrigado.